Olá, amigos e amigas, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira e queremos colocar as famílias no coração de Jesus. Sabemos que estamos celebrando ao longo desta semana a vocação da família. Queremos rezar pelas famílias. Acreditamos nas famílias porque a família é o berço de todas as demais vocações. Da família que saem os padres, as irmãs, os leigos comprometidos. É uma família exemplar que surge em outras famílias porque os filhos também reconhecem nos pais modelos para formar novas famílias. Então precisamos cada vez mais rezar pelas nossas famílias para que nós tenhamos bons pais, boas mães. E assim, pessoas que constituem verdadeiramente uma família com os valores cristãos. Venha rezar comigo. Pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos evangelizar. Coloque a sua família em oração. Coloque a sua família no coração de Jesus nesta sexta-feira. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12. O texto diz assim, É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Perguntaram, Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, Quem despede sua mulher, Fora o caso de união ilegítima, E se casa com outra, Comete adultério. Os discípulos disseram-lhe, Se a situação do homem com a mulher é assim, É melhor não casar-se? Ele respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, Mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nascem assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mão humana. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Olhamos para o texto de hoje E vemos coisas que são muito importantes, Muito práticas no nosso dia a dia. Veja, a primeira parte vai nos falar desse questionamento Que aquelas pessoas fazem, Aqueles fariseus fazem a Jesus Cristo, Tentando experimentá-lo. Ah, vamos falar isso para ver o que ele responde. E Jesus, sempre com muita delicadeza, Muito cuidado, muita sabedoria, Ele vai mostrando as verdades E fazendo com que as pessoas possam refletir A partir daquilo que é dito E a partir daquilo que já é conhecido. Jesus é o mestre conhecedor Da escritura, das leis, dos mandamentos, Tudo. Jesus sabe tudo. E eles tentam experimentar Jesus, Tentam pô-lo à prova. É permitido ao homem despedir a sua mulher Por qualquer motivo. E Jesus os orienta A partir daquilo que ensina a escritura. A escritura que diz, Por isso, o homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E os dois formarão uma só carne. Está na escritura. Mas eles dizem, Bom, mas então por que Moisés Escreveu uma carta Permitindo o divórcio E despedir a mulher? E Jesus diz, Moisés permitiu isso Por causa da dureza do vosso coração. Porque vocês estavam sendo injustos Com as mulheres. Porque o seu povo Estava olhando para as mulheres Como coisas E não como companheiras. Não como parte da sua carne. Aí está a grande diferença. E é por isso que nós compreendemos A segunda parte. Jesus não está dizendo Que não é para casar. Muitas pessoas podem dizer assim, Bom, mas aqui está na palavra Que os homens que são espertos Que são inteligentes Não se casem. Vão ser padres. Vivam como leigos consagrados. Jesus não está dizendo Nada disso. Jesus está dizendo assim, Meus irmãos, Se vocês não têm capacidade De olhar para a mulher Como Como diz a escritura Os dois formarão Uma só carne. Se o esposo não olha Para a sua esposa Como uma só carne. Como uma extensão Do próprio corpo. É melhor que não se casasse. Entenderam? É aqui que Jesus Quer nos ensinar. Se os homens Não conseguem entender Que a mulher Nesta união conjugal União matrimonial É extensão do próprio corpo Formando uma só carne É melhor que não se casasse. Para não fazer sofrer a mulher. Porque, caso contrário, Vai ser um opressor. Vai pensar que a mulher É uma propriedade sua. Vai a tratar como um objeto. E aí Jesus, sim, diz Olha, então É melhor que não se case. Olhe para a sua mulher Com dignidade. Como extensão do seu corpo. Como alguém que caminha junto contigo. Como alguém que pensa contigo. Como alguém que trabalha contigo. Que forma a família contigo. Que educa os filhos contigo. E assim nós vamos entender O verdadeiro significado Do que é União matrimonial. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Você, marido Pense sobre isso hoje. Claro que as mulheres Também devem pensar sobre isso. Mas parece que Jesus Está dizendo a mensagem Homens Pense um pouquinho Na sua relação com a sua mulher. De que forma você está tratando. De que forma você Olha para ela Dentro da casa Como mãe Como esposa Como companheira. Eu quero que você faça bem A sua oração E tenha esse coração sensível A palavra de Deus Para que ela Encontre morada Em nosso coração E nós possamos viver Com mais santidade. Curta Compartilhe Evangelize Porque evangelizar É preciso. E eles serão Carnaval Ative